Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o meu diário da gravidez da semana 4 e 5. Eu decidi gravar esse vídeo, assim, sentadinha na frente da câmera pra falar algumas coisas de forma mais objetiva, a cada duas semanas, né? Porque eu acho que semana a semana, às vezes, o conteúdo não é tão relevante, às vezes não acontece tanta coisa em apenas uma semana. Eu também não queria esperar um mês pra gravar, né? Quatro semanas, às vezes, acontece muita coisa, principalmente mais pra frente da gravidez, né? Então, no segundo, terceiro trimestre, às vezes, acontece mais coisas e aí eu não quis esperar, então, um mês pra gravar pra vocês, decidi gravar a cada 15 dias. Eu, na verdade, assim, quando eu fecho uma semana, eu falo sobre as outras duas. Por exemplo, ontem eu iniciei a sexta semana, né? Então, assim, eu fechei a quinta e comecei a sexta semana. Então, começando a sexta semana, eu falo de como foi as últimas duas semanas. Eu acho que dessa forma vai ser bem legal pra as informações ficarem ainda bem frescas na minha memória e também pra que vocês tenham uma noção melhor de tempo, combinado? Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui muitas colas, né? Porque são muitas coisas que vão acontecendo. Eu tenho anotado tudo, 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 tudo. Pelo dia do meu ciclo, né? Pelo chamado 1, né? Que é a data da última menstruação, eu, teoricamente, descobri a gravidez com 4 semanas e 2 dias pelo dia da minha última menstruação. Então, eu realmente descobri bem no início, bem no início mesmo. E o que foi muito bom, porque aí eu consigo falar pra vocês tudo que eu senti a partir disso, né? Só que a gente só vai ter certeza absoluta de quantas semanas eu estou quando a gente conseguir fazer um ultrassom e aí poder ver o tamanho do bebê, né? Medir o tamanho do feto, tudo isso. Que ainda não foi possível, mas eu já chego lá. Então, a princípio, eu descobri a gravidez com 4 semanas e 2 dias pelo dia da minha última menstruação. Os sintomas, eu não senti nada em específico na quarta semana, assim, sintomas exatamente de menstruação. Tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, eu não tinha nenhum sintoma específico. Eu descobri pelo sangramento da anidação. Foi isso que fez eu ficar em alerta, tipo, Hum, o que será que está acontecendo por aqui? Então, eu até achei que era um escapezinho da minha menstruação e que viria o meu ciclo. Porque toda vez que vem a minha menstruação, né? Que vinha a minha menstruação, acontecia duas coisas. Então, uma delas era que meu queixo enchia de espinhas. Então, toda vez, assim, uma semana antes de vir a menstruação, meu queixo ficava cheio de espinhas. E dessa vez, não tinha ficado. E outra coisa que acontece também, que sempre acontecia, é que vinha, tipo, só uma sujeirinha antes, assim, um dia antes. E aí, no outro dia, vinha o ciclo. Veio essa sujeirinha e não tinha espinhas no meu queixo. Falei, nossa, que estranho, né? Veio a minha menstruação e não me deu espinhas. E todo mês dava. Todo mês não, porque eu não menstruava todos os meses. Mas eu já... Ou já contei, ou vou contar pra vocês, né? Como que funcionava o meu ciclo. Ele tava bem desregulado, então, eu não menstruava todo mês. E outra coisa era, então, o escape, né? Vinha o escape e no outro dia, logo, vinha o ciclo. E dessa vez, não veio o ciclo. Então, por isso que eu desconfiei. É... Que mais, gente? Anotei várias coisas aqui. Alguns... Eu vou falar pra vocês alguns sintomas que eu tive na quarta semana. Na verdade, assim, antes de eu descobrir a gravidez, e na quarta semana, né? No caso, a terceira semana e a quarta. Porque foram sintomas que aí eu... Quando eu descobri a gravidez, eu falei... Hum... Será que isso que eu tive foi por causa da gravidez? Então, eu anotei algumas coisas, né? Uma das primeiras coisas que eu senti, assim... É... Eu não tive desejo nenhum na quarta semana, nem nada. Mas... Antes de descobrir a gravidez ainda, eu tive muita vontade de comer comida, sabe? Tipo, a noite, geralmente, aqui em casa, a gente come pãozinho, frios, um lanche, alguma coisa assim. E eu lembro que era um dia que o Bruno tava trabalhando. A noite, ele tava numa reunião. E eu tava, tipo assim, salivando pra comer comida, sabe? E aí eu fiz um macarrão com carne moída pra mim. Gente do céu! Nunca na minha vida eu comi algo tão gostoso quanto aquele macarrão com carne moída. Eu cheguei de gravar tão, assim... Salivando que eu fiquei e mandei o vídeo pro Bruno. Filha Amor, volta pra casa e come esse macarrão com carne moída, porque é simplesmente a melhor comida que eu já fiz... Que eu já comi na minha vida. Que eu já fiz na minha vida. Vou deixar pra vocês o vídeo aqui. Não! Nossa, como é bom, amor. Você vai amar. Então, esse daí foi o vídeo que eu comendo macarrão com carne moída. Eu anotei como um dos sintomas, porque foi assim... Eu considero um desejo, porque eu salivava de comer aquilo, sabe? Assim, tinha um sabor inenarrável. Eu nunca na minha vida comi algo tão gostoso quanto aquele macarrão com carne moída que eu fiz aquela noite. Outra coisa de sintomas que eu também notei, gente, é que eu comecei a ficar com dor de cabeça entre uma refeição e outra. Então, por exemplo, assim, eu almoçava e aí, tipo, dava umas 3h30, 4h da tarde, já era hora de fazer o lanche da tarde. Eu começava a ficar com dor de cabeça de fome. Não sei se eu tava dando um intervalo muito grande entre as refeições, mas eu começava a ficar com dor de cabeça de fome. Aí eu comecei, né, a diminuir o tempo entre as refeições e a dor de cabeça foi melhorando. Dois dias na terceira semana, antes de eu descobrir a gravidez, né, eu tava muito indisposta, porque aqui em Vila Velha tá muito calor. Eu me senti muito indisposta, assim, muito calor, sabe? Tipo, não tava muito legal. Eu até gravei vlog nesse dia, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Inclusive, uma menina escreveu pra mim, Ai, Tami, você tá grávida? Aí eu falei, não, não tô, porque realmente eu nem sabia que podia estar grávida, né? Então eu não sabia que tava grávida, respondi pra ela que não tava grávida, não. Mas eu senti isso como um sintoma, eu tava muito indisposta, assim, tipo, eu mal consegui almoçar, já tive que dormir. Mas foram somente esses dois dias e antes de eu descobrir a gravidez. Outra coisa também que eu tava, tipo, assim, muito brava antes de descobrir a gravidez também, por isso que eu achava que eu tava de TPM, porque eu tava muito brava, eu tava assim... Sabe aquele dia que você tá nervosa consigo mesma? Até o Bruno falou, tipo, ai, amor, o que eu posso fazer pra te ajudar? Ele sempre, né, quer me ajudar, assim. E eu falei, ai, amor, sei lá, não sei nem se eu quero ficar comigo, com você. Sabe quando nem você quer ficar contigo mesma? Eu tava, assim, num... irritada, brava, sabe? Aí ele falou, ai, vamos ficar juntinho, vamos assistir uma série e tal, que ele sabe que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, né? Então ele falou, ai, vamos ficar juntas, eu assisto uma série contigo, vai ficar tudo bem. Nos dois primeiros dias que eu descobri a gravidez, que foi no dia 28 de fevereiro, o dia que eu descobri a gravidez, com quatro semanas e dois dias, eu me senti bem gasosa. Eu sentia bastante gases na barriga, eu tava soltando pum. Então... mas foram só aqueles dois dias depois disso, eu não me senti mais gasosa, assim. Mas nesses dois dias eu sentia a minha barriga estufada, eu sentia, assim, gases na barriga mesmo, sabe? Mas foi só esses dois dias, eu não tomei nada e tal. Só realmente soltei um pum que precisava ali e acabou. Então foi só realmente naqueles dois dias especificamente. E uma outra coisa também que eu senti de diferente é que aqui em casa a gente dorme no ar-condicionado, eu trabalho no ar-condicionado quando eu tô no escritório, agora eu tô gravando vídeo no ar-condicionado, porque aqui é muito calor, então é só na base do ar-condicionado. E uma coisa que eu não tinha antes e que eu senti agora na gravidez é que meu nariz começou a ficar trancado, sabe? Então eu ia dormir com o nariz trancado, eu acordava fanha, então assim, esse sintoma de nariz trancado que eu não tinha antes, eu senti na quarta semana, que eu achei um pouco estranho, porque pra mim não era normal. Então esses foram os sintomas e coisas que eu tive na quarta semana, tá gente? Aí eu fiz uma ultrassom, mas eu já tava na quinta, acho que até anotei aqui pra falar pra vocês, mas de quatro semanas foi isso. Então agora falando de cinco semaninhas, a minha semana sempre fecha no sábado, tá? Então a cada sábado eu completo uma semana a mais. Então a quinta semana, no caso, foi essa última. Eu anotei aqui que eu fiz a ultrassom na segunda-feira, então eu estava de cinco semanas e dois dias quando eu fiz uma ultrassom. Eu só queria saber se a minha gravidez não era uma gravidez ectópica, porque é aquela gravidez que fica, o embrião fica nas trompas e aí não evolui, né? Não evolui a gravidez, só que no exame ele dá como positivo, porque você tem os hormônios da gravidez, mas infelizmente é uma gravidez que não evolui. E eu precisava saber que eu tinha o saquinho gestacional e que minha gravidez não era uma gravidez ectópica. Então, por mais que eu já tivesse feito dois betas, né? Então eu fiz no dia que eu descobri a gravidez e depois de três dias, isso na quarta semana, né? Então meu beta estava subindo bastante os hormônios, estava tudo certo, mas eu fiz uma ultrassom com a mesma doutora que eu fazia o acompanhamento de ovulação, com a mesma médica, na mesma clínica e tal. E aí ela falou, Tami, está muito pequenininho ainda, mas dá pra ver um saquinho gestacional. Então assim, tudo indica que é um saquinho gestacional. Ela falou, só que como você está muito no início, ainda não dá pra ver nem a vesícula... É vesícula? Acho que é vesícula vitelina. Não dá pra ver o embrião, não dá pra ver nada, porque realmente você está muito no início. Então tem um saquinho gestacional, era bem pituquinho assim, gente, media 1,18 centímetros. Então tipo assim, era 1 centímetro, 1 milímetro, assim, sabe? É muito pequenininho mesmo ainda. Ela falou, Tami, vamos refazer essa ultrassom daqui a 15 dias, porque aí já vai estar maior, né? Ou seja, eu já vou estar com 7 semanas, então de 5 eu já estaria com 7. E aí já é possível ver o embrião, ver tudo acontecendo. E se Deus quiser, vai dar pra ouvir o coração também. Tem mulheres que conseguem ouvir o coração do bebê com 6, com 7 e com 8 semanas. Depende da mulher, depende do bebê, cada corpo é um corpo, cada gravidez é uma gravidez. Mas eu estou torcendo muito pra que a gente consiga ouvir o coração do nosso neném na semana seguinte, né? Agora na sétima semana. Então, provavelmente no próximo diário de gravidez eu venho contar pra vocês as novidades. Então, é isso, né? Aí nessa ultrassom ela falou, Tami, tá tudo certo, apesar de estar tudo muito no início. Tem um saquinho gestacional bem pequenininho, ele vai crescer. E também a quantidade de sangue no teu ovário direito, que foi o ovário que você ovulou nesse ciclo, né? Que foi o ovário que você engravidou. Ele tá com uma quantidade ideal de sangue. Ela falou que tem que ter bastante sangue no ovário. Pela ultra ela também conseguiu ver que tinha bastante sangue. Então, ela falou, tá tudo certo, é só esperar mesmo os dias passarem pra que você consiga ver o embrião e tal. E eu sempre pedi muito pra Deus pra que quando eu estivesse grávida eu descobrisse do meu bebê, eu descobrisse da gravidez logo no início. Porque eu sempre quis, assim, acompanhar os primeiros dias do meu bebê na barriga, né? Então, graças a Deus, eu descobri muito, muito, muito no início, assim. Só que aí a gente tem que lidar com a ansiedade, porque aí você não tem o que fazer, tem que esperar evoluir mesmo. Aí, outros sintomas que eu senti, gente, na quinta semana, tá? É... Eu anotei especificamente, assim, gente, eu não tenho enjoo, graças a Deus. Tipo, eu estou com seis semanas, né? Então, finalizei a quinta semana, entrei na sexta semana sem enjoo. Então, já estou aí quase na metade, né? Do primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre são 12 semanas. Então, eu entrei na sexta semana sem enjoo nenhum, juro pra vocês, graças a Deus. Sem enjoo, sem sono, assim, aquele sono que te derruba, também não estou com isso. É... Enfim, várias coisas assim. Tem gente que cresce muito o peito, meu peito também não cresceu. Então, tipo assim, eu tenho pouquíssimos sintomas da gravidez, o que é muito bom, né? Mas, vamos lá. Sábado passado, no dia que eu fechei cinco semanas, eu até contei aqui no... em outros vídeos, no vídeo do vlog do Diário da Gravidez, que eu fiz lasanha. E eu fui comer a lasanha, e tipo assim, aquela textura molinha, assim, da lasanha, da massa molinha, o molho e tal, tipo, não desceu, sabe? Eu não fiquei com ânsia, não fiquei com... com náuseas, nem nada. Mas aquela textura mole da lasanha não desceu. Eu fiquei, tipo, com nojo da textura. Não foi o cheiro, não foi o sabor, não foi nada, foi a textura. Aí eu não consegui comer. Então, foi a primeira coisa que eu notei, assim, de diferente. Eu não consegui comer a lasanha. E aí, no outro dia, a gente foi passear com os cachorros na praia, e aí, voltando desse passeio, a Pérola, né, nossa Beagle, ela tava sentada, assim, no banco do carro, olhando pra fora. E aí, eu achei a cena linda, assim, de ver ela sentadinha, assim, no banco do carro, olhando o movimento, assim, pra fora. E eu chorei, chorei, chorei muito dentro do carro, assim, tipo, de emoção mesmo. Eu olhava pra ela e falava, meu Deus, filha, que linda que você é e tal, sabe? Então, assim, me emocionei pra caramba. O Bruno dava risada, e dele, meu Deus, amor, por que você tá chorando? Mas eu achei lindo, gente, juro. Foi uma cena, assim, que, nossa, encheu meu coração de amor. Então, eu chorei emocionada. Essas foram as duas únicas coisas, assim, alterações, que eu senti nessa semana de parte emocional mesmo, né? Essa semana, também, eu comecei a me sentir um pouquinho ofegante na hora de, por exemplo, aqui em casa tem escadas, né? Nossa casa é um duplex, tem dois andares. Então, quando eu subo a escada correndo, assim, aí tem que pegar alguma coisa no quarto. Eu subo a escada correndo e eu chego... Tipo, ofegante, assim. Não chega a faltar ar, nem nada disso, mas eu fico cansada mais rápido, assim. Eu me sinto mais ofegante. Outra coisa é que eu tenho sentido sono mais cedo. Como eu falei, eu não sinto sono, assim, pra dormir de tarde, coisa assim. Não tenho aquele sono que derruba. Mas eu, tipo assim, chego umas oito horas da noite, oito e meia, eu já fico, tipo, ai, vamos dormir, amor. Tipo, tô caindo de sono. Só que aí, eu não vou dormir tão cedo, porque se eu for dormir, tipo, oito da noite, com certeza eu vou acordar duas da manhã e não durmo mais. Então, eu tenho ido dormir no meu horário normal, que geralmente é meia-noite, por aí, eu não consigo dormir antes disso. Aliás, agora até consigo, né? Mas, assim, não vou dormir antes porque senão desregula completamente, né, todo o meu ciclo de sono e tal. Então, eu fico no sofá e tal, fico, assim, às vezes, acho que uma ou duas vezes eu tirei, acho que, um cochilinho, assim, no sofá. Mas nada de... Às vezes eu, tipo, assim, só de eu deitar eu já tô descansada, sabe? Não tenho aquele sono que derruba. Outra coisa, eu senti azia duas vezes à noite, assim, antes de dormir. Uma vez eu queria comer um negócio e tal, eu queria comer, acho que era um salgadinho que eu queria comer de noite. Foi no final de semana passado que o Bruno tava em casa. Por isso que eu tô gravando tudo meio sozinha agora nesse início. O Bruno está viajando, gente. O papai foi viajar e aí eu fiquei sozinha, gente. Então eu estou sozinha por 12 dias. Por isso que ele não está aparecendo nos vídeos, nos vlogs, nem nada que eu tô postando pra vocês. Porque realmente eu tô fazendo tudo sozinha. E aí eu pedi um salgadinho, tava morrendo de vontade de comer um salgadinho. E o Bruno, não, amor, não vai comer, come coisa saudável e tal. Aí eu falei, ah, então quero uma ameixa. Ele foi lá na cozinha, pegou uma ameixa pra mim. Mas aí eu comi aquela ameixa e me deu um pouco de azia, assim, depois, sabe? Então eu fui dormir com azia. E uma noite dessa semana, eu acho que foi sexta-feira também, antes de dormir. Eu senti um pouquinho de azia no estômago. Nada que incomode, nada assim, mas eu senti um incomodozinho. Outra coisa que começou a acontecer faz uns 3 dias, então foi bem no finalzinho da quinta semana, ali nos últimos dias da quinta semana, foi que os meus mamilos começaram a ficar muito sensíveis, tipo assim, muito sensíveis. Ele acendeu o farol, assim, fica só o farol aceso. Eu brinco que o farol não desliga, não desarma, ele tá sempre ligado. E tá muito sensível, assim, o mamilo. Não o peito em si, né, o seio em si. Não cresceu, não tá doendo, não tá inchado, não tá nada. Mas eu sinto muita sensibilidade no mamilo. Tanto que, tipo assim, ontem eu fui tomar banho e tal, e só de você passar a mão no mamilo, pra passar um sabonete, lavar o corpo, e passar o hidratante, depois, eu sinto muita sensibilidade no mamilo. Então, também fica aí um dos sintomas que eu tive agora no final desta quinta semana. Tô com o intestino bem preso, gente, bem preso mesmo. Já faz, acho que uns 15 dias, desde que eu descobri a gravidez, eu tô com o intestino preso. E assim, meu intestino sempre soltou muito bem com saladas, né, eu gosto muito de comer salada, folhas verdes e tal, e frutas. E meu intestino sempre funcionou muito bem com essas coisas, assim, então quando eu tava com o intestino preso, eu comia um pouco mais de salada e eu já regulava o intestino. E agora eu tenho sentido que não tá regulando nem com o... nem com salada, frutas, verduras, nada assim. Então, tô ficando um pouquinho preocupada, porque é um sintoma da gravidez segurar o intestino também. Outra coisa também que eu senti, gente, foi que o meu cabelo no começo tava caindo muito, já fazia antes de eu engravidar ainda, fazia mais de um mês que meu cabelo tava caindo muito, 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 muito. Tanto que eu marquei dermatologista, fui na dermatologista, mas essa semana meu cabelo parou de cair. Então, assim, entrei na quinta semana e o cabelo parou de cair. Claro, ainda cai uns fios, assim, mais normal, só que antes tava caindo muito, muito mesmo. E aí, a dermatologista falou, Tami, deve ser os hormônios da gravidez que tá segurando um pouco a tua queda. Então, tô feliz porque parou de cair, mas, assim, senti bastante queda antes de descobrir a gravidez e agora na quinta semana parou. O que mais, gente? Eu tô muito indecisa. Nossa, eu tô muito indecisa. E eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito decidida, eu sei o que eu quero, eu quero isso e pronto. E não, eu tô muito indecisa, tipo assim, pra coisa boba, sabe? Tipo assim, sei lá, ontem eu fui no shopping pra almoçar, tipo, cara, em que restaurante que eu vou comer? Tipo, eu não conseguia dentro da praça de alimentação, assim, escolher o restaurante que eu ia comer. Aí, eu queria comprar um vestido pra fazer o acompanhamento da barriga, né? Gente, não consegui também. Tipo assim, eu comprei dois vestidos, eu tive que trocar porque eu não fiquei satisfeita e aí, inclusive, esse é um deles. Não consegui continuar com o vestido, fiquei super indecisa, não gostei. Tipo assim, tô bem, sei lá, aleatória, assim, tudo que eu tinha de decidida, de saber o que eu queria e tal, não está acontecendo nessa quinta semana, gente, tô bem indecisa. Outra coisa, eu estou um pouco esquecida também, então, tipo assim, eu tô gravando o vlog, né, do Diário da Gravidez do primeiro trimestre, então, a Pérola tá caminhando por aqui, tá? Então, se ela fizer barulho, é as patinhas dela. Então, algumas coisas, eu ficava bem esquecida, assim, gente, eu ficava tipo, nossa, será que eu já gravei isso? Quer sair, filha? Então saia, vai. Eu ficava bem esquecida, assim, tipo, será que eu já gravei isso pras gurias no vídeo ou não? Ou, tipo, eu ficava muito perdida, assim, sabe? Então, às vezes eu ia falar alguma coisa pra pessoa, eu falava duas vezes, uma coisa que aconteceu nessa quinta semana, eu fiz o meu primeiro ensaio de gestante, vou deixar umas fotos pra vocês aqui, ó, passando. Todo mês, eu fechei com a fotógrafa pra gente fechar o acompanhamento da barriga, né? Então, todo mês a gente vai fazer uma mini sessão de fotos, então eu vou sempre mostrar pra vocês aqui, mas vocês vão poder acompanhar a partir de agora lá no Insta, porque depois que eu liberar esses vídeos também eu vou começar a liberar as fotos lá no Instagram. Então eu tô bem, assim, aérea, sabe? Tipo, eu faço as vezes, tipo, faço coisa duas vezes, esqueço de fazer outras coisas, então, assim, tô bem esquecida, bem aérea, doida, assim. Outra coisa também muito legal dessa quinta semana é que uma coisa legal, duas coisas legais e uma ruim, a ruim é que as três consultas que a gente tinha com o obstetra, né, a gente foi remarcando, remarcando, não consegui fazer minha consulta com o obstetra ainda, porque ele é um obstetra focado em parto normal, por isso que eu escolhi ele. Ele não trabalha praticamente nada, só em caso de necessidade, doenças e tal, mas ele não trabalha com partos agendados, né, ele é zero cesarista, então ele trabalha realmente com as crianças que nascem de parto normal, com as mães que querem parto normal e tal, por isso acontece muito de desmarcar a agenda das crianças entrarem, né, as mães entrarem em trabalho de parto pra ganhar o neném e tal, e quando a gente escolhe um médico que trabalha dessa forma, a gente sabe que a nossa agenda tá disposta a ser cancelada, e sim, a minha agenda foi cancelada três vezes essa semana, porque nasceu criança direto, assim, direto, e aí eu consegui conversar com ele quando eu fui na minha consulta com a nutricionista, porque a minha nutri é da mesma clínica do meu obstetra, aí no meio da minha consulta com a nutri, o obstetra entrou lá na sala e conversou comigo, tirou algumas dúvidas comigo, mas então tá tudo certo, ele já me passou os exames do primeiro trimestre pra fazer, então amanhã já vou fazer os exames, e no mais assim, tá tudo certo, meu beta aumentou bastante, meu exame do beta HCG aumentou bastante os hormônios, eu falei pra ele que eu já tinha feito a ultra, ele viu a ultra que eu tinha feito na semana passada, então assim, tá tudo certo. Aí eu fui na Nutri, e eu fui na Nutri 20 dias atrás e fiz o retorno essa semana, então nesses 20 dias ela me passou vitaminas pra tomar, ela me passou sucos anti-inflamatórios, assim, tipo pra eu desintoxicar algumas coisas do meu corpo, então eu segui algumas coisas que ela falou, falei ó, Nutri não dei meu 100% aí, viu, comi um brigadeiro, comi uma coisinha aqui, outra ali, entendeu, então assim, não dei o meu melhor, mas dei 70%, falei, fique feliz. E aí, gente, ela ficou super feliz porque eu perdi 1,6 kg, claro que eu não sabia, né, que eu estava grávida, eu não sabia não, eu não estava grávida quando eu fui a primeira vez lá, então eu fui a primeira vez, a primeira consulta, eu ainda não estava grávida, só que assim, eu não estou fazendo dieta restrita e tal, nem fiz, nem nada, eu só realmente cortei refrigerante durante a semana, tipo assim, eu bebo só uma coisinha ou outra de fim de semana, e em 20 dias eu perdi 1,6 kg e desse 1,6 kg, 1,3 kg foi só de gordura, gente, então assim, meu índice de gordura baixou 2% só nesses 20 dias, assim, a Nutri ficou muito feliz comigo, falou que eu estou super de parabéns, e claro que a partir de agora a intenção não é perder peso, muito pelo contrário, é ganhar peso, mas até agora meu bebê não mede e não tem nem peso suficiente para fazer diferença na balança, né, gente, então, perdi aí 1,6 kg nessas duas primeiras semanas, né, mas foi realmente só porque eu ajustei a alimentação e não, tipo, cortei, assim, essas coisas muito calóricas mesmo e substituí por coisas mais saudáveis. Já comecei a organizar o meu chá revelação, a gente vai fazer lá em Videira, lá com a minha família, né, a gente quer também que a família do Bruno, claro, vá lá para o chá revelação, assim como foi no nosso casamento, mas a gente vai fazer lá, só que eu tô, tipo assim, eu reservei o local e tal, só que eu falo que, ah, eu vou fazer uma comemoração de aniversário que ninguém sabe da gravidez, então eu não posso falar que é um chá revelação, então eu falei já com a moça lá do local que a gente quer fazer a locação, falei, ah, eu vou fazer uma comemoração de aniversário para mim, vai ser a tarde e tal e tal, então já estamos começando a mexer os pauzinhos aí para fazer o preparo do nosso chá revelação. Gente, é muita coisa para contar, viu? Olha aí, já tem muitos minutos de vídeo e ainda não terminou, por quê? Eu peguei alguns itens para falar para vocês em todos os diários da gestação, alguns itens assim, né? Então, vamos lá, gente, de quantas semanas você está? Então, hoje eu estou de seis semanas, mas o diário, né, foi de quatro e cinco semanas, porque eu acabei de entrar na sexta semana, então ainda não vivi a sexta semana para contar como é que foi, só vivi até aqui. Tamanho do bebê, não sei o tamanho do bebê, gente, porque está muito pititiquinho ainda, então o meu saquinho gestacional, né, na semana passada estava com 1,18 centímetros. Ganho de peso da mãe, eu não sei, eu não sei, eu não sei até onde eu acho legal falar o peso, mas vou falar só de quanto está o meu início, assim, então eu tenho, é muito importante considerar a altura da mãe, né, o IMC e tal, então eu tenho 1,79 e meio, medir lá na Nutri, então eu tenho 1,79 de altura e eu estou pesando 65,5, então eu peso 65,5 quilos e 500 para 1,79 de altura, gente. Roupas, comprinhas, ou o que eu parei de usar, eu ainda não parei de usar nada, gente, não parei de usar nada, porque minha barriga praticamente está igual do que sempre foi, né, eu tenho sim uma pochetinha, assim, uma barriguinha, a Nutri, inclusive, disse que sentiu que minha barriga já deu uma empinada perto da última vez que eu fui, né, 20 dias atrás, ela, olha, você perdeu 1,6 kg, mas tua barriga está mais empinadinha, então ela falou que já dá para ver ali uma movimentação da barriga, e eu vou mostrar. Deixa eu colocar a cadeira aqui para trás, ó, de frente, eu estou super magra ainda, tá vendo, ó, minha cintura sempre foi bem definida, bem definida mesmo, só que aí agora eu não preciso mais ficar o quê? Encolhendo a barriga quando eu tiro foto, nem nada, né, então, ó, essa é a minha barriguinha, que graça, gente, ó, essa aqui é a minha barriguinha de 5 semanas, metade é bacon, tá, gente, não se iludam, mas, ó, gente, dá para ver, né, ó, aqui eu sou bem fina, ó, tá vendo, mas aqui temos um baby, gente, então, essa é a minha barriguinha de 5 semanas, 6 agora, que eu fechei 6 ontem, né, e é isso, gente, chega de blá blá blá, contei para vocês tudo que está acontecendo do lado daqui, já compramos as passagens para ir visitar a família, para contar essa novidade para a família, eu não vejo a hora, tô muito animada, e é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo, e também me segue lá no Insta, gente, que eu tô postando todas as fotos e tudo, tudo, tudo para vocês por lá também, beijo, tchau! You said you loved for me something brand new, you said this is something you...